A grande literatura bradoquiana universal apresenta O Pedido, série Outras Poesias, Poesias, Poesias Marquei com ela que de mim sente saudade Me dissera paixão na certa Acertado, tara, tara Acendi mais uma vela Velado, cabeça de cima e cabeça de baixo Ela me dissera que para mim se guardara Eu lhe pedi mais uma vez para me encontrar usando saia, ponto Nas prostitutas fantasmas, os travestis amputados Lá na praça do Rosário A noite dos mortos vindos, noiados, 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 ponto O Deus dos Maníacos Medo da água bater na caixa de uís Vou assistir José Vilque Vontade de abrir o queijo do reino De broxar também me dá medo Bom, o poeta Literatura bradoquiana universal apresenta O meu amor e o meu gato O meu amor me deixou, meu gato negro não voltou De janeiro, sem dinheiro, poeta, o dia inteiro A solidão dos poetas solitários O amor interrompido dos namorados Os maníacos masturbadores Que ejaculam até sangrarem Os vampiros astrais Que sugam energia para se alimentarem Bom, o Deus dos maníacos Bom, o Deus dos maníacos Eu sou quem sou Um Deus de mim mesmo Tudo isso já estava escrito bem antes do beijo Poesia messiânica Uma Deusa em minha cama espero Salve o andarilho dos cemitérios O Deus dos maníacos em mundos paralelos Céu E inferno Metal Poesia De cego Em um mundo Minha cara Leitura Em que você pode ver No plano astral Fiz inúmeros bebês Pode crer Nem sei o que fazer Vou ler Uma poesia Que me fale De amor Você vai Onde eu vou Fime de amor Ela gostou Já me vou Outro dia Você Sorria Ponto O Poeta Solitário Eu queria possuir uma caneta Uma folha Ou um papel Em branco Pra escrever Um conto Que nunca Terminava Clarice Lispectre Já falava Falange O Medigo E o Diamante Amante Da grande Literatura Bradoquiana Universal Poeta marginal Eu te amo Mas você não me ama E muda de assunto Em cima Da cama Tem mel Na porta da lança Tem segredos Teu baixo ventre Grossas lentes A paixão É quente Vila Kennedy Ou vilarejo Ei Me dá um beijo Sem medo Eu tenho que casar Casamento Só uma mulher Idealizada Ela não vem O amor E a linha do trem Ela vem Baterá Em minha porta Chegará em minha casa No momento certo Na hora exata Ponto Eu vou andar em casa Mensagem Casamento Não vinha Nem Casamento Ong Tem Nosso Me É Teman Todos Pessoal Tchau, tchau, tchau